Olá, meus amores! Me chamo Jaqueline e estamos no Vício de Crochê. A aula de hoje é fácil, rápido, vende a beça, não gasta tanto material, entendeu? Então, já convido vocês a se inscreverem no canal, a deixar o seu like, a compartilhar com os amigos que gostam de crochê, com as amigas que gostam, entendeu? Com quem faz, com quem vende, o negócio é compartilhar. Então, vamos nessa. E vou deixar minhas redes sociais aqui embaixo na descrição, que é o arroba Vício de Crochê no Instagram e o Facebook Vício de Crochê. Porque antes de eu estar postando vídeo aqui no canal, eu estou sempre fazendo uma enquete, uma brincadeirinha lá, entendeu? Postando algumas peças, alguns detalhes das peças que eu estou fazendo para o canal. Para a aula de hoje, vamos estar usando agulha 1,75, tesoura para remate, vou usar um restinho da Anne que eu tenho, que é na cor marrom, a cor dela é 7529, restinhos de fio, amarelo claro e amarelo mais escuro. Pode estar usando outras marcas também. E vamos começar com o amarrom. Não vou usar fio duplo, vou usar um fio só, normal. Vou fazer meu anelzinho mágico, que é a voltinha no dedo. E vou puxar aqui dentro uma correntinha. Já estou dentro do meu anel mágico. Vou subir duas correntinhas, vou dar uma laçada e vou fazer um ponto alto dentro do anel. Mais um ponto alto. O total dentro do anel mágico, eu vou precisar de 12. 12 pontos altos, contando com as três correntinhas de início. Vou fazer, eu já tenho três. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vou puxar meu fio, para fechar meu anel mágico, fechar bem, para deixar espaço nenhum. Vou contar aqui, ó. Uma, na segunda correntinha de início, a gente vai fazer um ponto baixíssimo. No próximo ponto alto, eu vou fazer um ponto baixo. Vou subir duas correntinhas, e no mesmo lugar onde a gente fez o ponto baixo, vou fazer um ponto alto. No próximo ponto, mais dois pontos altos, tudo no mesmo lugar, no mesmo ponto. E no próximo, mais dois pontos altos, no mesmo ponto. E essa carreira vai ser basicamente isso. Aumento, para cada ponto de base, o aumento, que é dois pontos altos juntos. Até chegar aqui, quando eu chegar nessa argolinha aqui, que é a última, na correntinha, né, do ponto alto. Quando eu chegar aqui, eu vou voltar aqui com vocês, explicando como que eu vou emendar aqui. Então, já acabei aqui, já fiz os meus dois pontos altos, no último ponto alto. Vou vir aqui, vou pular o ponto baixo, que a gente começou. Vou vir na primeira correntinha, e vou fazer um ponto baixíssimo. Vou vir aqui, ó, no próximo ponto alto, e vou fazer um ponto baixo. Duas correntinhas, e no mesmo lugar, vamos fazer mais um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto, e no próximo ponto, o meu aumento. É dois pontos altos no mesmo lugar. E essa carreira vai ser isso aí. Dois pontos altos juntos, que é um aumento, um ponto alto. E os dois pontos altos, que é o aumento. Vai ser isso até o final. Cheguei aqui, aqui no começo eu fiz dois pontos altos. Aqui eu fiz dois, e no meio entre esses dois, eu vou fazer um. Vou vir aqui, ó, no ponto baixo, e na próxima correntinha. Na primeira correntinha, vamos fazer um ponto baixíssimo. E eu fechei minha peça. Vou vir aqui, ó, no próximo ponto alto, e vou fazer um ponto baixo. Vou subir duas correntinhas. E no mesmo lugar aqui das correntinhas, eu vou fazer um ponto alto. No próximo ponto alto, eu vou fazer um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E no próximo, um aumento. E essa carreira vai ser isso aqui. Um aumento, um ponto alto sozinho, um ponto alto sozinho, um aumento. Ficou um aumento, dois pontos altos sozinhos, e um aumento. Então, essa carreira vai ser basicamente isso. E eu vou voltar quando chegar aqui com vocês, pra poder fechar. Que o fechamento vai ser a mesma coisa dos outros. Não tem erro. Vai ser o nosso círculo perfeito. Não vai saber aonde a gente emendou, vai ficar certinho. Acabei aqui essa carreira amarela. E eu vou contar aqui, ó. Na primeira correntinha, na segunda correntinha de baixo pra cima, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Vou vir aqui no próximo ponto alto e fazer outro ponto baixíssimo. Vou fazer aqui, sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Não vou pular nenhum. No próximo, eu vou fazer um ponto baixíssimo. No próximo, eu vou fazer mais um baixíssimo. Mais um, o total, eu vou precisar de caminhar cinco pontos baixíssimo. Dois, né? Três, quatro, cinco. Vou fazer novamente sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Não vou pular nenhum. No próximo, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Vou caminhar aqui cinco pontos baixíssimo, cinco pontos altos. Uma, duas, três, quatro, cinco. E vou fazer sete correntinhas. Então, essa vai ser a minha sequência até o final. Aqui, meus últimos pontos, deu certinho cinco. Eu caminhei cinco pontos altos com ponto baixíssimo. E no ponto baixíssimo que a gente fez pra poder começar as correntinhas, eu já emendei o meu. E já cortei meu fio e apertei. Então, ele tá preso. Agora, eu vou pegar meu fio amarelo. Vou prender aqui na agulha. Aqui, eu não fiz cinco pontos baixíssimo. No terceiro, eu vou contar um, dois. No terceiro, vai sobrar dois pra cá. Nesse terceiro, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Novamente, trabalhar com ponto baixíssimo. Vou dar uma laçada na agulha. Eu vou vir direto pra argolinha. E vou fazer um ponto alto. Vai ficar assim, ó. Rentinho. O amarelo mais escuro. Dentro dessa argolinha aqui, eu vou fazer cinco pontos altos contando com esse primeiro que a gente fez. Então, eu já tenho um. Vou fazer dois. Três. Quatro. E cinco. Vou fazer aqui um ponto alto duplo. Vou dar duas laçadas na agulha. E vou vir aqui, vou puxar um, puxar um, puxar um. Vou fazer três correntinhas. Vou vir aqui, ó. No meio desses dois fiozinhos aqui. Vou fazer um ponto baixíssimo. E aqui, eu fiz o meu picô. Vou dar duas laçadas na agulha. Eu vou voltar aqui de novo. E vou fazer o nosso ponto alto duplo. Agora, eu vou fazer os cinco pontos altos. Uma. Dois. Três. Quatro. E cinco. Só vou adireitar aqui, pra não ficar muito espaço. E vou contar. Uma, duas. Na terceira, eu vou fazer o meu ponto baixíssimo pra poder fechar. Vou dar uma laçada na agulha. Eu vou vir no próximo argolinha. E vou fazer um ponto baixo. Um ponto alto. Vou fazer mais quatro. Porque eu tenho que ficar com cinco. E vou seguir a mesma coisa que a gente fez na outra pétala. Exatamente a mesma coisa que a gente fez aqui. Eu vou fazer em todos os outros. Até chegar aqui. Eu chegando aqui, aonde eu fiz o ponto baixíssimo, eu vou fechar com ponto baixíssimo. Então, já concluí aqui as minhas pétalas todas. Nesse ponto aqui baixíssimo que a gente fez de começo, a gente vai entrar nele. E vai puxar outro ponto baixíssimo. Vou fazer uma correntinha. E eu já posso arrematar meu fio, porque a minha peça já está pronta. Puxo bem. Tá vendo? Ficou pronta, certinha, linda. E aqui pra eu me esconder o fio, é a mesma coisa. Vou entrando nos pontos. Puxo. Vou fazendo zigue-zague. Até eu esconder meu fio. Só pra poder prender e não sair. Assim, eu acabei. Arremato. A parte da frente fica assim. E a parte de trás fica assim. Quem quiser também pode diminuir os pontos e fazer com o barbante fio 4. Que fica mais durinho. Mas eu prefiro assim. Então, quem gostou, já vai deixando seu like, já vai comentando o que acharam dessa peça, das cores que eu usei. E quem ainda não é inscrito, chegou até aqui e não se inscreveu, fique à vontade para se inscrever no meu canal. Que as aulas estão sendo muito maravilhosas. E é isso. Segue minhas redes sociais, que é o Instagram, arroba Viço de Crochê e o Facebook Viço de Crochê. E vamos lá! E aí E aí E aí E aí E aí E aí